A casa de Kuki Olá, eu sou a Kuki e vou mostrar a minha casa. Me sigam! Este é o meu jardim, onde tem churrasqueira, flores e sanduíche. E este é o meu balanço. E aqui está a minha horta e minhas flores. Este é o meu correio. Olha, uma carta! Agora vamos lá pra dentro. Esta é a minha cozinha. Hum, mas que fome! Yummy! Esta é a minha sala de estar. Eu adoro assistir TV. Este é o meu banheiro. Hihihi, hihihi. E finalmente o meu quarto. E agora eu vou me arrumar. Que tal? E aqui é onde eu relaxo. Então pessoal, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!